Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o formigueiro das Monamorio Vou mostrar como que ele funciona, como que eu faço pra alimentar elas Como que eu alimento Esse pote aqui de cima também fica aberto, elas não saem Vou mostrar pra vocês como que eu faço Esse formigueiro aqui tem mais ou menos umas 60 rainhas Eu já tentei contar ali pelos 63 e perdi as contas Então eu já desisti de contar Aqui a gente vê uma grande concentração das rainhas, né? Elas ficam reunidas aqui nessas câmeras principais A gente vê aqui uma grande quantidade de formigas operárias, né? Todas as câmeras que a gente olha a gente consegue ver uma formiga rainha, né? Eu vou filmar mais de perto Aqui, além das rainhas, a gente consegue ver também uma formiga com asa E esse daqui é um macho alado A colônia tem alguns machos alados ainda Aqui dá pra ter uma unção maior da quantidade de larva que a colônia tem, né? Elas reuniram aqui nessa câmeras a maior parte das larvas, das pulpas Nessa câmeras aqui Bom, esse formigueiro aqui ele é de gesso Essas formigas conseguem furar o gesso O que eu fiz? Nessa parte de cima eu passei cola quente Então elas não conseguem furar cola quente A gente consegue ver aqui Que elas já tentaram sair aqui por cima Só que como o formigueiro tá tampado com a cola quente Elas não conseguem escapar Se não tivesse essa cola quente Ela já teria escapado faz tempo Aqui na praça de alimentação o que eu fiz? Na parte de cima do formigueiro eu passei graxa Ou seja, elas não conseguem escapar Elas ficam só rodando dentro dessa área de alimentação Aqui nessa praça de alimentação eu coloquei aquele tubo Aquele tubo ali liga a praça de alimentação com a colônia lá dentro Elas entram aqui, ó Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como eu alimento ela Ela só é uma formiga carnívora, né? Mas elas não são uma boa caçadora Então eu vou ter que cortar esse tenebre aqui em pedaços menores Que se eu deixar ele vivo Elas não vão conseguir matar rápido, né? E também já facilita pra elas a alimentação, né? Eu também vou dar um pouco de Nesquik pra ela O que que eu faço? Coloco o Nesquik num pouco de algodão Porque se eu colocar só o líquido Ela vai se afogar no líquido, né? E esse algodão deixa ela se afogar Bom, agora é só colocar na praça de alimentação E esperar elas avisarem a colônia, né? Que chegou o alimento Já dá pra ver que elas já chamaram as operárias, né? A gente já consegue ver algumas formigas saindo E indo lá conferir o alimento Aqui elas já estão pegando um pouco da amostra do alimento, né? Ela vai pegar um pouco do alimento Vai mostrar pro resto da colônia Se o alimento for bom Elas vão chamar a colônia toda, né? Nessa espécie aqui Até a rainha sai pra se alimentar Vocês vão ver Alguns minutos depois a gente já consegue ver Que algumas formigas rainhas já saem do formigueiro, né? Nem todas as espécies Rainha sai do formigueiro, né? Nessa aqui, como tem bastante rainha As rainhas também acabam saindo do formigueiro Elas são uma formiga carnívora, né? Então elas não tem preferência muito pelos líquidos Mas o tenebro elas preferem Esse alimento aqui não vai dar pro dia todo Eu tenho que fazer isso aqui no mínimo 3 vezes por dia Porque elas comem bastante Apesar de ser pequenininha, né? O que elas vão fazer agora? Cortar esses tenebros em pedaços menores E levar pra dentro da colônia, né? Aqui na entrada do formigueiro A gente já consegue ver Que elas já estocaram um pouco de alimento, né? Elas estocam o alimento ali As operárias vão ali Pegam o alimento Alimento, alimenta as larvas Apesar desse formigueiro ser bem grande Elas ainda não deram conta De preencher todas as câmaras, né? Pra preencher todo esse formigueiro aqui Vai mais ou menos um ano, um ano e meio Aqui um dia depois Elas já conseguiram comer o tenebro, né? Cortou ele em pedaços menores Só que eu também facilitei pra elas, né? Matei o tenebro O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele vivo aqui agora E mostrar pra vocês Se elas conseguem ou não matar um tenebro Quase 20 minutos depois E as formigas nem se importaram com ele Por que que eu mato o tenebro? Corre risco dele entrar dentro da colônia E lá ele pode matar a rainha Matar os ovos E as formigas também aqui Agora tá vendo ele como uma ameaça, né? Elas veem ele mais como uma ameaça Do que como alimento Lógico que se ele entrar dentro da colônia Não vai ter outra opção A não ser atacar ele, né? Mas eu não vou fazer isso Porque senão pode ser que ele mate as formigas também, né? Agora que eu matei o tenebro Elas parou pra se alimentar dele Agora não é mais uma ameaça, né? É um alimento Aqui do lado a gente vê o que? Aquele macho alado de ontem Morreu Ou ele morreu Ou as operárias mataram ele, né? Por que? Se passou a época de revoado E o macho alado ainda tá dentro da colônia As próprias operárias vai matar o macho alado E ele não vai sair pra caçar Não vai alimentar as larvas Só vai comer Então só vai dar prejuízo pra colônia As próprias operárias matam ele Esse formigueiro aqui É relativamente fácil fazer ele O que que eu fiz? Peguei dois potes Aqui embaixo é um Aqui em cima é outro Esse pote de baixo Eu coloquei gesso Fiz o molde dele Fiz as câmeras dele E colei esse de cima aqui Aqui eu coloco um tubo Interligando a área de alimentação Com o formigueiro Na parte de cima Passo graxa Pra as formigas não escapar E se a formiga consegue Furar o gesso Passar cola quente Pra elas não escapar Num próximo vídeo também Eu vou ensinar A fazer esse formigueiro Mais simples E é mais barato também Bem maior também E melhor do que Ficar comprando na internet Formigueiro Bom Esse é o formigueiro Das Monomorio Agora vou deixar pra vocês Algumas imagens Que eu fiz do formigueiro Mostrando melhor A colônia As rainhas As larvas E são uma novidade E E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.